Ainda neste domingo, mais cedo pela manhã, por volta das 6 horas e 20 minutos, na PR-493 em Pato Branco e Itapejara do Oeste, a colisão envolveu uma motocicleta e uma Amarok. A motocicleta teria recebido um toque traseiro da caminhonete que seguiu viagem. Na queda, o motociclista e o passageiro sofreram alguns ferimentos, eles foram encaminhados para a UPA.